Uma viagem pelos caminhos da paixão do litoral ao sertão de Pernambuco em busca de personagens marcantes que interpretam a vida do Cristo. Personagens como uma jovem de 18 anos na cidade de Jaqueira que faz o papel de Maria, mãe do Cristo. Em Belém do São Francisco, o Cristo Negro, que é batizado nas águas do Velho Chico. Em Pontas de Pedras, um pescador que faz o papel de Satanás infernizando a vida do Cristo. Você vai ver esse especial sobre as paixões em Pernambuco no próximo sábado, dia 30, na TV Tribuna. Nós esperamos vocês! São Brás, agora em novas embalagens. Açúcar Olho d'Água, o lado doce da vida. Cicobi, mais que uma escolha financeira. E desodorante Rosa Selvagem, tão grande quanto você.